Apoio, Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Boa tarde, muitíssimo boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais um A Casa Sua nesta quinta-feira, a famosa véspera de sexta. Estou chegando ao vivaço com o A Casa Sua, pela sua TVC HD Canal 13.1, ao vivo também pelas nossas páginas de Facebook. Pega seu celular, já segue a gente, curte, comenta, compartilha, compartilha a live, faz essa live chegar para um montão de gente no JP News MS e também na página arroba cultura e TVC interage, manda aqui seus comentários, seu recadinho. E para mandar WhatsApp, lembrando que por lá concorre a prêmios, viu? No 96697152, Mari Verdam, me dê aquele help. O prêmio da semana é aquela garrafa de inox, ela está por aí, escondida. Por favor, vem amar, chegue mais. Tem uma pessoa, amiga Mari, que está apaixonada nessa garrafa, se chama Leisiane. Essa mulher não me dá um minuto de sossego, ela fica me mandando mensagem, perguntando como faz para concorrer e que ela quer ganhar. Leis, eu estou na torcida, viu? Estou torcendo por você. Manda no nosso WhatsApp, eu quero, no 996697152. Obrigada, Mari. Te espero no segundo bloco. Pode mandar eu quero, pode mandar selfie, pode mandar áudio. Infinitas formas de você participar, mas o canal é um só, no nosso WhatsApp, viu? O sorteio é amanhã. Hoje é quinta-feira, dia 24 de março, dia mundial de combate à tuberculose. E como é quinta-feira, é o dia do nosso quadro Explicando Direito. E hoje a gente vai falar sobre fofoca, quer dizer, sobre fake news. Também é dia de voltar para o Túnel do Tempo com Mari Verdean, no quadro Hashtag TVT. Vamos começar, então, Explicando Direito? Contextualizando aqui para você. O Telegram, uma rede social bem parecida aí com o WhatsApp, anunciou ontem sete medidas para combater a disseminação de fake news na plataforma. Claro, isso é mais um desdobramento do que a gente viu no final de semana, que vem aí em cumprimento às exigências do Supremo Tribunal Federal. Para quem não lembra, o aplicativo teve suspensão de atividades definida para a segunda-feira, mas continua ativo normalmente, porque atendeu aí as demandas das autoridades. No Explicando Direito de hoje, a gente fala sobre este crime, espalhar intencionalmente uma notícia falsa. Meu entrevistado é o advogado criminalista, Dr. Marcos Acamini. Roda a vinheta. A casa é sua. Explicando Direito. Tudo em TVC. Bom, então vamos falar de fake news, fofoca de um jeito mais chique, seria essa a tradução de fake news. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo, a casa é sua. Boa tarde, Tati. Bom, estamos falando de fake news, estou brincando aqui, falando que é fofoca. Não, é em fake news, o buraco é mais embaixo e o negócio é muito sério. Produzir uma notícia falsa, intencionalmente, doutor, é crime? Sim, mas você não falou de todo errado a questão da fofoca. Por quê? A fake news, ela pode se enquadrar tanto em uma difamação, que é você falar mal de alguém, como uma calúnia, você imputar um falso crime a alguém, ou a injúria, como xingar alguém. A fake news, hoje, ela não é propriamente um crime. Existem projetos de lei em andamento, só que ela pode se enquadrar em alguns crimes que são previstos na nossa legislação. Então, o que configuraria, por exemplo, uma fake news, doutor? Seria, exemplo, eu sou uma candidata, uma pré-candidata, e o senhor também, mas de partidos diferentes. E aí eu vou lá e lanço uma informação nas redes sociais de que o senhor teria desviado dinheiro público, algo nesse sentido. Isso. Inventei uma informação. Isso configura difamação? Pode ser a difamação ou a calúnia, quando for um crime, que você falseou, divulgando, sabendo que ele, na verdade, não cometeu. E no período eleitoral, isso pode ser também uma infração eleitoral, que pode também, pela regulamentação do TSE, ser, de alguma forma, sancionada, punida, melhor dizendo. O que diz a lei no Brasil? Olha, nós temos hoje o Código Penal, por exemplo, a calúnia, você pode pegar até uma pena de dois anos, você tem a difamação com uma pena de até um ano, a injúria com até seis meses. E se isso for dentro das redes sociais, a pena pode ser triplicada. Então, dentro da legislação do Código Penal, nós temos, por exemplo, falar mal de alguém, difamação, um crime. Ou também pode se adequar, por exemplo, a homofobia, ao racismo, que tem uma lei própria para o racismo. Ou pode ser a denunciação caluniosa, você falar que alguém cometeu um crime, sabendo que não cometeu, e, de alguma maneira, invocar ali a polícia militar, ou a polícia civil, e a pessoa ter um procedimento, sabendo você que ele era inocente e o acusou falsamente. Doutor, a gente vive aí a era da tecnologia, das redes sociais, e dia após dia surge uma rede social nova, uma ferramenta nova dentro de redes sociais já conhecidas. O senhor acha que, diante de tantas novidades no universo tecnológico, os nossos códigos, principalmente o Penal, está tão atualizado quanto? Na verdade, a nossa legislação, ela sempre vai correr atrás. Então, ela nunca vai conseguir antecipar algumas condutas que serão consideradas crimes. Então, hoje, nós temos sim uma regulamentação que está sendo atualizada, digamos assim, porque você tem a possibilidade de adequar essas condutas como disseminar informações falsas pela internet, como um crime, ou até mesmo, no âmbito civil, a gente pode ver por aí algumas decisões de indenização por dano moral, porque a pessoa vítima se sentiu ali prejudicada com a sua honra, com a sua imagem. E a justiça, ela consegue, obviamente, que nem todas as vezes, mas sempre buscando ali o ressarcimento do prejuízo que a pessoa teve. Agora sim, doutora, a gente está falando das fake news. Se eu espalho ela intencionalmente, a justiça entende que eu estou agindo de má fé, que eu sou aí uma criminosa. Isso. E a palavra certa é essa, é a intenção. A pessoa, quando ela tem a intenção de prejudicar outra, então, ela vai ter a responsabilidade de ressarcir, pode ser monetariamente, pode ser um direito de resposta, pode ser apagar a publicação. Então, não temos só o direito penal para punir alguém. Você tem também o direito civil, você tem, na época das eleições, o direito eleitoral. Então, vamos supor, o eleitor que ele sabe que aquela notícia, ela é falsa e ele intencionalmente divulga aquela notícia para prejudicar o candidato, ele pode ser, pela regulamentação do TSE, limitado ali a sua liberdade de manifestação. Mas e o contrário, doutor? Recebi uma fake news, li aquele conteúdo, acreditei naquela informação e repassei no grupo de WhatsApp, repassei no grupo da família, disseminei aquela informação, mas porque eu acreditei, porque eu fui vítima dela. E aí, posso ser penalizada? Nesse caso, não. Até porque a gente vai responder por aquilo que a gente teve intenção de fazer. Se você não tinha conhecimento, caiu naquele conto, naquele conteúdo, Então, você, infelizmente, espalhou, mas o que hoje as autoridades querem que seja mais divulgado? A pesquisa, a curiosidade, para que aqueles que recebem essa mensagem verifiquem sites, verifiquem outros locais confiáveis para verificar se é verídico ou se é uma mentira. Então, existem ferramentas capazes de eu checar a veracidade dessa informação? Sim, por exemplo, o próprio TSE tem um site que são boatos ou fatos em que você tem ali parcerias com outros sites confiáveis, de jornalísticos ou que tem essa finalidade de verificar ou se é um fake ou se é verdade aquilo que está sendo espalhado. Então, nós temos hoje um site específico do TSE que tem várias parcerias com sites confiáveis para verificar quase tudo que a gente vê ali, recebe, vai estar sendo verificado se é verdade, se é mentira, o que é, da onde saiu aquele conteúdo, se é antigo, se é atual. E a partir desses mesmos sites de checagens, eu consigo denunciar uma fake news? Pode ser, porque o próprio TSE, quando, na época das eleições, ele tem um WhatsApp próprio para isso, para que você envie e ali você tem um bot, tem um robô que vai analisar, ou as próprias redes sociais, elas têm adquirido, elas têm colocado ferramentas para que você consiga ou bloquear, ou denunciar, ou de alguma maneira fazer com que eles saibam que aquela mensagem, ela pode ser possivelmente uma fake news. Que bacana! Bom, doutor, eu comecei falando que o Telegram, inclusive, lançou mão aí de uma série de ferramentas novas para conseguir justamente um trabalho maior de checagem e ajudar os seus usuários. O Telegram está fazendo a parte dele, né? O senhor acha que isso é uma tendência nos próximos meses, também em outras redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram? Com certeza! Hoje, eu estava até pesquisando, até aquele Kauai, que é um outro aplicativo, até mais recente, o TikTok, eles têm parcerias com o TSE. Eles vão ter ferramentas, principalmente agora que a gente vai entrar em um período eleitoral, ferramentas para que você tenha uma facilidade ou de pesquisar aquele conteúdo. Então, no Instagram, se você posta algo quando tinha na época da Covid, você tinha um link abaixo que você podia clicar, verificar se era realmente aquilo. Então, você vai ter essa implantação e é uma tendência que futuramente vai ser adotada, eu acredito, praticamente em todos os ramos da informática. Porque, sem dúvida, a gente vai assistir mais uma campanha eleitoral nas redes sociais. A gente viu isso nas eleições norte-americanas que elegeram o presidente Trump, nós vimos isso com o Jair Bolsonaro aqui há quase quatro anos. Certamente, nessas eleições também vai ser rede social o grande palanque. E tanto que as resoluções do TSE, desde 2018, 2019 e foram atualizadas em 2021, eles já têm essa abordagem e a previsão para a campanha nas redes sociais. Então, você vai ter essa preocupação e cada vez maior, não só nessa eleição, mas daqui dois anos, daqui quatro anos, para que haja uma menor disseminação de fake news. infelizmente, acredito que nunca vai acabar, mas o acesso à informação é fundamental e principalmente para que as pessoas, a população tenha consciência de que aquilo que ele recebe pode não ser verdade. Então, a gente não pode acreditar de cara em uma notícia. A gente precisa ter essa curiosidade, ter essa disposição para, antes de compartilhar, pesquisar nos sites de busca, pesquisar em sites confiáveis, para verificar mesmo se aquilo, o que realmente aconteceu. É uma questão de cultura aí, né, doutor? Porque desenvolver esse hábito, que é algo novo, não vai ser do dia para a noite. Não, é verdade. Até porque a gente tem um boom da informática, esse acesso à informação, à computadora, às redes sociais, ao celular. Há 15 anos atrás, a gente não tinha nem ideia. Só TV e rádio. Pois é. E o jornal, né, que você tinha ali como uma fonte confiável, que você poderia acreditar, dependendo de qual jornal você está lendo, ou assistindo, ou rádio, porque você já tinha um perfil, olha, esses aqui são mais sensacionalistas, esses já têm uma posição mais conservadora. E na rede social é tudo muito dinâmico. A gente não consegue saber, às vezes, se aquela notícia, ela vem de uma fonte confiável ou não. E, culturalmente, acredito que, daqui a alguns anos, nossos filhos, nossos netos, consigam ter essa noção muito mais... Enraizada. Enraizada. Isso mesmo. Tá certo, doutor. Muitíssimo obrigada. Por favor, os seus contatos, onde a gente encontra o senhor nas redes sociais, o seu escritório? No meu escritório, tanto os meus contatos é Marcos Acamine, no Instagram, Facebook, etc. TikTok? Eu não sou dessa geração mais recente, tem advogados que eu sei que acessam, que gostam de produzir conteúdo para essas redes sociais. Eu, nesse caso, sou um pouco mais conservador, confesso. Eu também, confesso. E o WhatsApp, doutor, por favor? O meu é 6799125-5700. Tá, joia, doutor. É um prazer recebê-lo aqui. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Tati. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Obrigada. Vamos fazer uma pausa rapidinha. Na volta tem Mário Verdun com o hashtag PBT. É bem rapidinho. Fica por aí. Mário Verdun com o hashtag PBT. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499. E documentação será grátis. WhatsApp 419-9105-0041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. Já estamos de volta com a Casa Sua nesta quinta-feira, véspera de sexta. E eu não estou de plantão neste final de semana. Vai cestar daquele jeito para mim, viu? Ó, manda beijo. Beijo para a minha xará, quase xará. Monique Tati, que está aqui comigo no Facebook do JP News MS, dando boa tarde. Excelente tarde, xará. Quem também? Leise Anne. A Leise está comigo no Face, no Instagram, no WhatsApp. A Leise tem todas as plataformas possíveis e imagináveis. Boa tarde, Tati. Boa tarde, Leise Sua Linda. Você já mandou WhatsApp falando que você quer participar? Só assim você vai concorrer ao Prêmio da Semana, amiga sua louca. Quem também está comigo? Ivanilson! Ai, ele sempre, Ivanilson. Mas o Ivanilson está ligadinho na live Cultura e TVC. São duas lives simultaneamente. Abraço para você, Ivanilson. Ó, eu dei um recado importante para você, viu? Uma informação quentíssima aqui de casa. A TVCHD que tem novidades para você. É, minha gente. Se liga. E até trilha. Ó, presta atenção. Porque às oito da manhã, coladinho ali com o RCN Notícias, um programa super tradicional, apresentado pela Ana Cristina Santos, na Rádio Cultura FM, transmitido também pela TVC, que você sabe. Começa às seis e meia, vai até às oito. É o RCN Notícias. Acabou, oito da manhã, você não troca de emissora, não tira da TVC, porque você vai acompanhar o programa CBN Campo Grande com Dani Escher, direto da Rádio CBN, na capital do estado. E depois, os programas, o Pulseira de Prata e eu, no A Casa é Sua, estamos já há quase três semanas em horário nobre da sua TV, né? Jornalismo policial e o entretenimento coladinhos com o TVC Agora. Então, como é que fica? Onze da manhã, tem TVC Agora. Meio dia e meia, pulseira de prata. E a uma da tarde, eu chego pra abalar a sua tarde com o A Casa é Sua, com informação, prestação de serviço, diversão, muito entretenimento e fofoca, que é isso que a gente gosta. Ainda mais minha amiga Mari Vergan. Bom, tá dado o recado, simbora de hashtag TBT, porque hoje o tema é Xuxa, a rainha dos baixinhos que está de aniversário por esses dias, viu? Vamos lá, roda a vinheta, hashtag TBT no ar. Quinta-feira é dia de hashtag TBT. Vou perguntar com a pergunta... vou perguntar com a pergunta... vou começar... Tô enrolando a língua aqui. Vou começar com a pergunta clássica de toda quinta-feira. Boa tarde, amiga Mari, já postou seu TBT hoje? Boa tarde, amiga Tati. Ainda não, mas eu tava ali já aprontando o meu, porque olha, esse é antigo, viu? Olha, inclusive, eu queria agradecer, aproveitar o ensejo, porque quinta-feira passada, por livre e espontânea pressão, Mari Vergan postou um TBT comigo, com o nosso amigo Ricardinho e com o nosso amigo Matheus. E o PH também, né? O PH também tava na foto. O Ricardo tá aqui todo dodói, porque ele queria uma foto só com ele, ele e ela. Esse privilégio, querido, eu é que tive. Uma foto em que estávamos quatro vezes reunidas. Isso é só você, amiga. É só amiga Tati. Só pra amiga Tati. Amiga Mari, amiga Tati. E a galera de casa, será que já postou? Bom, eu também gostaria de saber. Aliás, você aí de casa, quando pegar o WhatsApp pra mandar aqui, que quer participar de promoção, manda o seu TBT. Sim. Manda aquela foto antiga. Pode colocar no comentário também da nossa live. No comentário da live também carrega a foto. Sim. Eu vou ficar super interessada, super agradecida de ver sua foto, sua lembrança. Isso mesmo, Tati. Olha, eu tenho certeza que a galera de casa vai ter várias, né? Olha, eu quero que quinta que vem você traga um TBT seu. Tá bom. E você traz um seu também. Tá bom. Mas é um TBT, ó, bem velho. Ah, então eu vou guardar eu de hoje. De quando era morena. Vou trazer. De quando eu tinha cabelão. Tá bom. Então tá bom, combinado. Mas hoje o TBT tá temático? Tá temático. Olha, hoje nós iremos falar de 59 anos de Maria da Graça Xuxa Meriguel. Você sabia que ela chamava Maria da Graça? Eu sabia. Eu não. Até teve um dos filmes que ela fez a personagem como Maria das Graça. Nossa. Não lembro qual filme, porque eu achei tanto o filme da Xuxa. Eu também. Um dos 500 que ela já gravou, né? Ela tinha essa personagem. Então, amiga, descobri. Eu descobri tanta coisa. Eu adoro trazer TBT pra cá, pro pessoal. É muita informação. Porque é muita informação que a gente descobre. Mas vamos lá. Dia 27 de março, a Xuxa comemora 59 anos. Domingo. Domingo. Você sabia que ela começou como modelo? Não sabia. Aos 16 anos ela começou. Ela é da Uxa, não é? Sim. Ela nasceu em Santa Catarina. Ah, Santa Catarina. Santa Catarina. Ela começou sua carreira como modelo em 1979, aos 16 anos. e ela é apresentadora, atriz, cantora, empresária, modelo, rainha dos baixinhos. E falando em rainha dos baixinhos, toda a trajetória dela de Xuxa só para baixinhos começou lá em 2002, onde ela gravou 12... Como que fala, Xuxa, 1, 2, 3, 4? Como que fala, Xuxa, 1, 2, 3, 4? Quase uma trilogia? É, são 12, enfim. Ela gravou esse. Mas isso de filme ou de música? De música, os álbuns dela. Ah, os álbuns dela. Ao total, ela tem 35 álbuns. Caraca! 35. Antes mesmo de Xuxa só para baixinhos, ela já tinha os álbuns dela normal, né? Aham. Sempre atendendo o público, criança e tudo mais. Então, ela já tinha as músicas dela. Mas aí, o que estourou mesmo foi o Xuxa só para baixinhos. Que hoje você compra a coletânea, né? Que fala a coletânea inteira. Isso, a coletânea é essa palavra. Isso, essa é a palavra. E tá tudo aqui na minha colinha, tá? Porque é muita coisa pra falar. 59 anos, né? Como é que você vai decorar uma carreira, uma trajetória? 59 anos, amiga. 59 anos de filme, 59 anos de programa, de música. De troca de emissora. Nossa! De estúdio que pegou fogo. Nossa, você lembra? Acho que em 1999, se eu não me engano. Enfim, muita coisa. Sasha aos 35 anos. Mas eu não quero queimar a largada. Fala na sua sequência. O que você preparou? Mas a produção pode ir soltando. Eu acho que o próximo até é a Xuxa Para Baixinhos. Eu trouxe algumas das capas dela. Eu gostava desse. Eu também. E assim, a criançada adorava. Ai, eu tive vários CDs dela. Ela, olha só, tem até uma colinha aqui pra falar também. A Gata ganhou muito dinheiro, né? Sim, olha só. Em 1990, ela chegou a apresentar programas de televisão no Brasil, na Argentina, na Espanha e nos Estados Unidos, simultaneamente, amiga. Nossa, o programa daqui era retransmetido. Lá. Isso, desses outros países. E também alcançando cerca de 100 milhões de telespectadores. Nossa! Olha só, é muita gente. Olha a situação. É, essa daí é toda... A Eterna Richa, né? Angélica, Xuxa e Eliana. Elas têm até um grupo de WhatsApp que a gente sabe. Pois é, quem tá por fora não entende essas coisas. Pode ter tido uma Richa uma vez ou outra, mas ela sempre foi muito amigável, assim, o pessoal gosta dela pra caramba. Isso. E Faustão, né? Ela já teve, já perdi as contas de quando, quantas vezes ela foi no Faustão. Quantos arquivos confidenciais. É isso que eu ia falar, nos arquivos confidenciais de Xuxa Meneghel. E amiga, agora falando dos crushes dela, você sabia que ela já namorou com Pelé? Já sabia. Eu não. Pelé, Ayrton Senna. Pois é, descobri tudo hoje. Não sabia que ela tinha namorado com o Pelé. Olha lá, ela com o Senna. Quando, quando Ayrton faleceu, ela não era mais sua namorada. Era galiteu. Isso, era a Adriane. Mas, ela já teve esses namorados, inclusive um deles, né, que é o pai da Sasha, que é o Luciano, ela ficou com ele até 2012, se eu não me engano, ou 2009, é, acho que foi 2009, na verdade. E de lá pra cá, ela tá com o Juno. Juno? Juno? É o nome dele. É, o que tava ali com um aventalzinho. Separei algumas fotos também dela com a Sasha, maravilhosa. Que eu não consigo acreditar que ela cresceu, até casou. Eu também, amiga. E ela já tem o quê? Os seus 22 anos? 20 anos? Enfim. Por aí. E levava a Sasha junto com ela, né, nos seus programas, apresentações. Teve até uma entrevista no qual perguntaram pra ela porque ela demorou tanto pra ter um filho, né? Que ela teve, não tarde, mas teve de Sasha com 35 anos. E ela disse que sua carreira com muitas crianças meio que dava, assim, uma dúvida nela, porque ela, entre aspas, não gostava. Ela não tinha paciência, era muita criança. Principalmente no Xuxa no Mundo da Imaginação, que era um dos seus programas, né, já na Rede Globo. Então, ela fala que ela não tinha muita paciência. Tinha dias que ela achava, meu Deus, eu vou enlouquecer aqui, né? A gente vê que por trás da TV, mas não imagina os perrengues que ela passava. Pois é, a gente achando que era só amor. Pois é. Olha lá, filmes. Filmes. Esses eu trouxe todos que eu já assisti. Xuxa Gêmeas, Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida, Xuxa Abracadabra, todos esses eu assisti sabe na onde? No cinema. Aqui em Três Lagoas. O Abracadabra, eu acho que eu vi no cinema também. Xuxa Gêmeas, eu não lembro dele. Maravilhosa. Ah, acho que teve muita coisa, tem muita coisa pra falar da Xuxa, ó. Seus principais trabalhos como cantora, ela lançou 35 álbuns, como eu falei, né? De estúdio, 23 álbuns de vídeo e que já venderam mais de 50 milhões de cópia. Ou seja, eu acredito que ainda tem baixinho que assiste Xuxa até hoje. Olha, eu sei de muitas mães da nossa geração que apresentam Xuxa pros seus filhos. Sim, sim. E eu sou uma incentivadora, viu? Eu sou também. Eu era sua zona da Xuxa. Eu era muito fã e eu sei que a maioria dos desenhos, vídeos dela de música são musicais e educativos. Que ensina a contar, que ensina cores. Hoje nós temos ainda muitos desenhos assim, mas musicais eu acho que ficou com a Rainha dos Baixinhos. A Rainha. Ô amiga, olha, eu acho que tem mais umas informações aqui de programas. Ela começou Xuxa no Mundo da Imaginação, teve TV Xuxa, depois começou TV Globinho com Xuxa. Foi uma das primeiras. Sério? Eu não lembro. Foi uma das primeiras apresentações na TV Globinho. Acho que ela tinha tipo assim um quadro, sabe? TV Globinho. Então, são todos esses programas que ela já fez parte falando de Globo. Isso, em TV Globo. E hoje em dia ela tá na TV Record. Na Record, isso. Trocou. Foi pra concorrência. É. Depois de muitos anos, né? Nem sei te contar. De 59 anos da gata, acho que 50 foram feitos na Globo. Fechou, amiga. Obrigada. Obrigada a você. Me senti até criança de novo do TBT de hoje. Dá uma saudade, né? Dá uma saudade. É bem nostálgico. O tempo passa muito rápido. Fica aqui pra gente poder dar tchau juntas. Sim. Vamos aqui pra um, porque eu preciso mandar beijos pro pessoal da loja Estrela Casa Decor. Ó, beijo. A loja Estrela Casa Decor que tá na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Se você vai reformar, quer mudar algum ambiente da sua casa, trocar numa mobília, passa lá antes, viu? Inclusive, amiga Mari Verdun, adoraria um presente de loja Estrela Casa Decor que eu estou sabendo. Pois é, claro. Quem não quer? Eu adoraria. Você também, né? Eu também. Quem não quer, né, amiga? Vamos dar tchau juntas? Vamos. Então, no 3. 1, 2, 3. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo.